Saltando de paraquedas de um avião em chamas, um jovem cai numa misteriosa selva cheia de perigos ocultos. Quando um tigre de dentes de sabre o ataca, ele é salvo por um gigantesco homem das cavernas. E assim, iniciam-se a amizade e as aventuras de Dino Boy, Yugi, o homem das cavernas no vale perdido. Dino Boy, em O Sacrifício. Que o sacrifício esteja ensaiado. Estamos prontos para experimentar as garras do Rei Sol? Prontos, ó Grão Mestre. E o Rei Sol também está pronto. O Rei Sol está pronto. Já chega. O Grão Mestre está contente. Não estou descontente. E agora, um aviso para aqueles entre vocês que estão contra mim aqui na Cidade Morada do Sol. Nós faremos um sacrifício para o próprio Rei Sol. Guardas, tragam a vítima do sacrifício. Traguem a vítima mais para a frente. Eu não entendo, Bronte. O que deveria estar aqui, certo? Então, onde estará ele? Cheirou alguma coisa? Achem o Bronte. O que foi, bichão? Puxa! Parece um pacato de uva. Esteve no truco. Uma cabeça de urubu. Isso pertence ao povo só da Cidade Morada. Se pegaram o Nicky, ele está em asensões. Olha o Bronte, em frente. O Cicotáudio. Engate a segunda, Bronte. Passou o pé. Tem a espontaria. Um sacrifício perfeito para nosso nobre Rei Sol, Grão Mestre. Mas, vendo o sol amanhã, veremos sua morte. Guardas, levem a vítima para o altar. Morrerá amanhã. Quero que aqueles cabeçudos lá embaixo nos ouçam. É onde? Esses caras amarraram num altar, eu sei lá o que é. Eu tenho que chegar até lá. Por ali, não. É muito alto. E depois está bem guardado. Se ao menos houvesse... Ei, o rio! Talvez seja a minha única chance, Bronte. Se esse rio passar perto do muro, quanto antes eu for, mais cedo eu voltarei. Não saia daqui, Bronte. Há uma abertura no muro. Bem, lá vou eu. Puxa, que cara mais horrível. Dinobói, perigo, vá. Só depois que eu libertá-lo. Acho que esta lança servirá. Rápido, Grão Mestre, vem. Dá um tempo. Vete-se de novo. Eu me escondo. Poderoso rei sol, eu vim jurar na língua dos grão-mestres. Para que seja do vosso agrado, na madrugada, nós ofereceremos um sacrifício à vossa garra sagrada. E nós nos humilharemos. Um violador do sagrado altar do sacrifício irá ver estranho como tratamos os intrusos agora. Puxa, o rei sol conseguiu seu sacrifício no duro. Aí veio a macacada. Olha lá, Bronte. Ih, quase não me viram aqui. Vamos embora depressa. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.